Emerson, eu tenho uma pergunta que eu sempre faço no início da conversa. E como você não vai ser diferente, quem é Emerson Freitas? Bom, Emerson Freitas eu acho que é uma pessoa que está sendo muito mal compreendida nesse mundo que a gente está vivendo. Eu gosto de equiparar e de usar vários exemplos sobre muitos, muitos e muitos assuntos. Então eu sou um jovem de 24 anos, da periferia da cidade do Recife, Sorium, dali da Guabiraba, zona norte da cidade do Recife, minha Guabiraba Rodinária, minha Macaxeira, lugar que eu amo, Casa Amarela, zona norte. E sou uma pessoa totalmente apaixonada pela segurança, apaixonada pelas operativas. Eu acho que o bem-estar do ser humano, 70% da vida dele é preparada, é conduzida por quem trabalha por segurança. Então eu sou uma pessoa apaixonada por isso. Hoje em dia trabalho com isso na esfera política e sou muito feliz, mas sou um pouco incompreendido por a gente ter opiniões fortes, contundentes sobre determinados assuntos, um pouco fora do que esse pessoal se caminha aí quando a gente está falando de educação sexual, quando a gente fala sobre entretenimento, quando a gente fala sobre ética de trabalho e muitas outras coisas. Então a gente acaba se divergendo um pouco de algumas pseudo-celebridades aí. Isso sempre dá problema e é por isso que eu estou aqui, né? Só esse site de fofoca aí. É, você teve uma pergunta que foi bem ventilada aí nos sites e tal, e a turma falava e outras pessoas falavam, ele não é policial e tal. Finalmente, Emerson é policial, não é policial? Vamos lá, eu faço toda a questão. Em primeiro lugar, é bom e é importante a gente deixar isso muito bem claro, que no meu Instagram tem um destaque há mais de um ano já, mais de dois anos eu acho, relatando sobre isso. Como eu disse a vocês, eu estou com uma corise muito, muito chata. Ah, fica à vontade. Então, tem lá. Em 2018 foi o último concurso da Polícia Militar. Em 2018 foi o último concurso da Polícia Militar. Está me acompanhando aqui hoje, dois policiais militares, desse concurso, fazendo a minha segurança. Então, 2018 foi o último concurso da Polícia Militar. E eu sempre, desde criança, fui apaixonado por essa área de segurança pública, né? Mas ao decorrer do tempo, você percebe que o policial militar, o servidor público que trabalha com segurança, efetivamente com segurança, que é o concursado daquele setor ali, ele é limitado em diversos sentidos. No sentido de opinião, por exemplo, é constitucional que o policial militar, ele não pode fazer greve. Ele não pode fazer greve, entendeu? Isso é constitucional. Se torna crime militar, se ele fizer. Então, a gente, eu decidi me tornar uma voz ativa no meio disso. Em reivindicar, em pedir, em ajudar, em denunciar, tantas coisas que acontecem dentro como fora. Então, por isso, eu fui para a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, que é a casa de todos os pernambucanos, onde são formadas todas as leis, e ali são enviadas emendas, e através do nosso trabalho na Assembleia Legislativa, nós já destinamos mais de 5 milhões de reais em emendas para diversas operativas de segurança do Estado de Pernambuco, também da área da saúde, junto com diversos parlamentares. E lá, a gente tem sido uma voz ativa para a polícia do Estado de Pernambuco. A gente tem ajudado os batalhões, as unidades a bater as suas metas de armas, através do que eu chamo de ouvidoria online, que foi o que se tornou o meu Instagram. É como se fosse uma clínica geral para o pessoal da periferia. Eu gosto muito quando o pessoal me equipara a personalidades nossas aqui locais, como o próprio Cardinô, e dentre outros comunicadores, que por ter uma opinião muito célebre, firme, as pessoas podem até confundir, como muita gente já confundiu com o próprio Cardinô, foi a confundir a Cardinô muito com o policial civil, mas na verdade era um apresentador comprometido com a área de segurança, assim como eu sou, comprometido, e pelo comprometimento ser tão forte, tão forte, às vezes as pessoas confundem. Mas eu sempre deixei tudo muito claro. Sempre deixei tudo muito claro. Eu acho que os ataques foram maldosos, tendenciosos, e com a tentativa de desacreditar. Mas isso não funcionou. Quando eles tentaram desacreditar a gente, graças ao impulso de seguidores que entrou ali, a gente conseguiu novas denúncias, conseguimos prender um narcotraficante que fazia entrega dentro da UFPE, e conseguimos prender munições, ali é onde, 02? Munições, ali na Mangueira. Munições, arma de fogo, droga, ali na Mangueira, no dia seguinte a essas polêmicas, graças aos seguidores que eles enviaram para a gente. Hoje você trabalha na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Trabalho na Assembleia. Desde 2018. A gente trabalha ligado à segurança pública também. É, trabalha ligado à segurança pública, na Comissão de Segurança Pública gerida pelo Coronel Fabrício Ferraz, deputado estadual. Hum, entendi, entendi. Então você tem uma ligação direta com a segurança pública, né? Direta. E agora no governo Raquel Lira, que é um governo que a gente tem mais acessibilidade, é que essa ligação tem ficado mais direta ainda. Essa ligação tem se tornado ainda mais constante. Você acaba de assistir um corte de algum episódio do canal Pense Diferente Podcast. Se quiser assistir o vídeo na íntegra, vai lá no canal Pense Diferente Podcast. Já se inscreve no canal. Clica lá no sininho de notificação, porque o YouTube já se encarrega e manda para você os episódios. E também para assistir ao vivo todos os episódios, é lá no canal Pense Diferente Podcast. E nesse canal de cortes, por ser o canal oficial, também já se inscreve no canal e compartilha nosso conteúdo. Valeu! Tchau! Tchau!